É um crime a soltura de animais às margens de rodovias para apastar o mato. Essa prática acaba tirando a vida de condutores e a do animal. Quase sempre o dono dos bichos não é responsabilizado. Em uma rodovia estadual, a Polícia Militar Rodoviária conseguiu reverter a situação e encontrou o dono. Miguel Braz está de volta ao vivo com as informações desse caso, Miguel. Pois é, Saulo, foi na MG211, na cidade de Novo Cruzeiro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a informação era de que dois bovinos estavam caminhando pela rodovia. Portanto, uma equipe foi para o local e constatou a denúncia. Os militares ainda perceberam que parte de uma cerca estava rompida e acreditam que foi por lá que os animais conseguiram acessar a rodovia. Então, o departamento que faz o recolhimento dos animais da Prefeitura de Novo Cruzeiro foi acionado e um caminhão recolheu os dois animais para o curral municipal. Neste caso, o dono dos bovinos foi localizado e autuado por omissão de cautela. Portanto, a Polícia Militar Rodoviária reforça que ações preventivas, fiscalizações e outras atividades são realizadas a fim de prevenir acidentes ou qualquer outro sinistro que envolvam animais. Só para a gente reforçar, Saulo, a Polícia Militar Rodoviária também informou que, neste trecho, onde os dois animais foram recolhidos, já foram registrados alguns acidentes. Portanto, no dia 30 de junho deste ano, um motociclista de 42 anos morreu ao bater contra uma vaca que estava solta na pista. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.